Olá, o ministro Alexandre Padilha explicou a novos prefeitos as ações do governo federal na área de saúde. O objetivo foi ajudá-los a iniciar os mandatos ou dar continuidade à gestão municipal. Assista agora a representação da palestra do ministro durante o encontro nacional de novos prefeitos e prefeitas em Brasília. Bom dia a todos, bom dia a todas. Queria dar um forte abraço em cada um dos prefeitos, prefeitas, assessores, secretários que estão aqui, representantes dos vários municípios. Parabenizar a ministra Ideli Salvat, nossa ministra-chefe da SRI, nosso secretário de Assuntos Federativos da Presidência da República, meu colega, companheiro Olavo Noleto, a quem já tive a honra de participar dessa equipe. Em nome da SRI, agradecer a todos pela organização desse grande encontro dos prefeitos e prefeitas. Estão aqui comigo toda a equipe, uma parte importante da equipe do Ministério da Saúde. Eu, como já disse o Olavo, retorno logo depois aqui dessa palestra para Santa Maria, mas todo o atendimento que o Ministério da Saúde está fazendo, salas, nossos secretários ficam aqui o tempo todo de apoio aos prefeitos. E os senhores e senhoras sabem também que a partir do dia 31 à noite, dia 1º, ao longo de todo o dia, nós estaremos recebendo também os seus secretários, as suas secretárias municipais de saúde de todo o Brasil. E por que isso, gente? Porque o Ministério da Saúde sabe, tem plena consciência e convicção dos grandes desafios que nós temos para a saúde do nosso país. A história do SUS ao longo desses anos tem sido uma história de muitos avanços, de avanços importantes na cidade de cada um aqui, de inclusão. Nós só estamos conseguindo responder da melhor forma possível a situação trágica que está acontecendo em Santa Maria, porque lá, hoje, nós temos leitos de UTI em Santa Maria, temos centros de referência em Porto Alegre, temos o SAMU, temos a UPA 24 horas que está funcionando, ou seja, é uma história de avanços, mas todos nós temos plena consciência de tudo que nós precisamos avançar ainda. E, sobretudo, a gente sabe que isso cai nas costas do prefeito, da prefeita, do gestor municipal. É ali que cabe a maior responsabilidade, né, Amildo? Já está até passando a mão no cabelo, só de eu estar falando isso. É aí que cabe a maior parte da responsabilidade. É o prefeito, a prefeita que, no dia a dia, tem que enfrentar a maior parte dos problemas. E, por isso, nós queremos ajudar cada prefeito, cada prefeita, independente do partido, independente do tamanho do município, independente do estado onde esteja, independente da região que esteja, queremos ajudar a transformar a sua gestão municipal num marco para a saúde da sua cidade. Por isso que, para nós, esse encontro, viu, Olavo, é de fundamental importância. Nós queremos aproveitar esse momento para fortalecer de vez a parceria. Tem vários prefeitos, prefeitos que a gente já conhece, alguns que são reeleitos, outros que já governaram, ficaram um período fora, agora retornam aos seus municípios. Tem vários prefeitos novos, alguns que a gente já conhece porque eram secretários, outros que assumem agora. Ou seja, nós queremos aproveitar essa semana para ser um marco importante da nossa parceria. Tudo o que o Ministério da Saúde pode pensar, organizar, programar, planejar, não acontece se nós não tivermos uma forte parceria com os prefeitos e prefeitas. Então, aqui, a equipe do Ministério, tem outros secretários, mas aqui que a gente trouxe, são especialmente alguns secretários que têm relação direta com todos os tamanhos de municípios. que é o secretário Jarbas Barbosa, levanta a mão aí, Jarbas, que é o secretário de Vigilância e Saúde, é o responsável por todas as ações de controle das epidemias, campanha de vacinação, controle da dengue, as ações do programa de AIDS. O secretário Mozart Salles, levanta a mão aí, que é responsável por uma das tarefas que os prefeitos e prefeitas sabem que é das mais difíceis, que é levar médicos como eu para a cidade, para trabalhar no SUS, nas unidades básicas, nos hospitais, os municípios, sobretudo os municípios do interior e das periferias das grandes cidades. O secretário Elvécio Magalhães, levanta o braço aí, Elvécio, que é o secretário de Atenção à Saúde, é na Secretaria do Elvécio que reúne todas as áreas de Atenção à Saúde, desde da Atenção Básica, Unidade Básica de Saúde, até o Hospital de Mais Alta Complexidade. A secretária executiva do Ministério da Saúde, doutora Márcia Amaral, olhem bem para essa moça, levanta o braço aí, Márcia, que é ela quem manda no Ministério, ela que controla o dinheiro, ela que controla os convênios, ela que manda no Fundo Nacional de Saúde. O Joedes, que é da presidência, não é do Ministério, não, baixa o braço aí, Joedes, você ainda não está na equipe. Doutor Eider, ele é um diretor que fica ligado à Secretaria do doutor Elvécio Magalhães, ele é o diretor de Atenção Básica, fiz questão que o Eider estivesse aqui na mesa, porque todos os municípios, independente do seu tamanho, precisam e requer ações de Atenção Básica. E o doutor André, que é o diretor de apoio a todo o processo de articulação entre estados e municípios, articulação federativa, também são duas diretorias importantes para os municípios. Vamos começar a passar a apresentação, pode passar o próximo? Desde o final de 2011, todos os municípios brasileiros têm hoje um indicador, que nós chamamos de Indicador de Desenvolvimento do SUS, o IDSUS. Então, cada prefeito que está aqui, cada prefeita, cada assessor, depois, se for lá no estande do Ministério ou na sala, vai ter qual que é o IDSUS do seu município. O IDSUS é como se fosse uma fotografia, que reúne vários indicadores, vou mostrar rapidamente aqui para vocês, é como a gente avalia como é que está o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde no seu município. Ele não é uma avaliação da prefeitura, porque ele é uma avaliação de como que está o SUS, como é que está a ação do governo federal, do governo do Estado e do governo municipal no seu município, de todos os serviços que estão lá. Mas ele é um indicador fundamental para o prefeito e prefeita acompanhar. Eu acho que cada prefeito, cada prefeita, se quiser estabelecer uma meta para si na área da saúde, como marco da sua gestão, é dizer que recebeu o município com o IDSUS X e quer entregar o município daqui a quatro anos com o IDSUS no outro patamar. Então, esse é o indicador que tem que estar na mesa do prefeito. Ele não tem que estar só na mesa do secretário municipal de saúde ou da secretária municipal de saúde. Esse é o indicador que tem que estar na mesa do prefeito, como que ele é composto, quais são os programas que podem impactar nele, o que que age em relação deles. Então, esse é o indicador que foi criado pelo Ministério da Saúde, agora no governo da presidenta Dilma, para a gente ter um instrumento para poder acompanhar como é que vai evoluindo, avançando a saúde. E é importante, para vocês saberem, isso chama mais atenção ainda do prefeito e prefeita, porque o Ministério da Saúde tem hoje uma política, inclusive, de remunerar com mais recursos, com mais recursos os municípios que possam apresentar uma evolução no IDSUS ao longo do seu período. Aqueles que estão com o IDSUS baixo, nós temos ações para ajudar a melhorar, apoio técnico, programas. Além disso, aqueles que evoluem no IDSUS, nós temos uma política, inclusive, para remunerar com incentivos específicos. Ou seja, prefeito que faz o IDSUS do seu município avançar, além de poder mostrar isso para o município, melhorar a situação do município, ganha mais recursos do Ministério da Saúde. Pode passar ao próximo. Só para vocês saberem, porque às vezes é uma preocupação, o prefeito pode achar, por exemplo, o estado de São Paulo, que é o meu estado de São Paulo, nós temos o maior município do país, que é a cidade de São Paulo, e o menor município do país, que é a cidade de Borá. Aí o prefeito, a prefeita pode pensar, mas espera aí, nós vamos comparar municípios em situações tão diferentes no IDSUS, ou a gente compara entre iguais. Então, só para cada um saber, nós comparamos entre iguais. Através do método, nós dividimos em seis grupos os municípios brasileiros. Esse método, uma parte é pelas características de desenvolvimento social do município, qual é a condição social do município. Outra parte, da parte fiscal, de receita, tamanho da receita per capita, o PIB. E uma terceira parte, de qual é a estrutura de saúde que ele já tem. Eu não posso comparar um município que tem responsabilidade exclusivamente em atenção básica, como o Breves, ou qualquer outro município na região do Pará, com um município que tem responsabilidade de atenção básica, e o hospital, como o município de Belém. Então, esses seis grupos. Então, é importante o prefeito primeiro saber qual é o seu IDSUS, e o que compõe o IDSUS. Segundo, saber em qual desses seis grupos o seu município está. Pode passar ao próximo. Quando a gente distribui os seis grupos no país, isso tem tudo lá na sala do Ministério, vocês percebem que tem uma grande diversidade no nosso país. Então, nós comparamos municípios similares entre si. Pode passar ao próximo. Pode passar. E a composição do IDSUS, então, varia. E você faz a comparação entre grupos de municípios. Aqui é uma síntese de toda a composição do IDSUS, só para vocês perceberem. 48,2% de todos os municípios brasileiros estão na faixa que vai de 5 a 5,9% no seu IDSUS, mais 26,4% estão na faixa de 6 a 6,9%. A gente divulga por faixa, porque também não é justo o 6 ou o 6,1% ter uma diferença tão grande, às vezes, comparação muito próxima. Então, a faixa varia de 6 a 6,9% e assim vai. Então, só para vocês terem uma ideia da distribuição, mas o fundamental é cada prefeito, cada secretário, cada assessor, essa semana sair com o seu IDSUS na mão. Quem não sair com o IDSUS na mão é daqui, é só entrar no site do Ministério, que tem o site do IDSUS, tem todos os dados, quais são os indicadores que compõem o IDSUS de cada município. Pode passar ao próximo. Aqui tem uma cartilha que o Ministério da Saúde distribuiu para todos os prefeitos do encontro, tem salas de atendimento que os secretários estarão lá. Estou citando só alguns dos programas que podem ajudar vocês a melhorar o seu IDSUS. Então, o fundamental é isso, saber que o Ministério da Saúde criou um indicador para ajudar vocês a avaliar o desenvolvimento de saúde do seu município. A evolução desse indicador tem um respaldo importante para o seu município e também pode significar mais recursos, incentivos pelo esforço que cada prefeito, cada prefeita fez em melhorar o seu IDSUS. E o Ministério da Saúde tem um conjunto de ações e programas que podem ajudar e vão ajudar esse nosso esforço a ajudar a enfrentar cada um a melhoria do IDSUS. Eu não vou falar de todos os programas do Ministério da Saúde, porque senão a gente ficaria horas aqui, vocês ficariam cansados. É importante procurar as salas, pegar a cartilha. Mas eu separei aqui aqueles programas que falam com todos os tipos de municípios, desde Borá até a cidade de São Paulo, desde Breves até Belém. Ou seja, os programas que dialogam, que o prefeito de qualquer cidade, de qualquer tamanho, pode aproveitar esse momento, o encontro, para captar recursos, apoio técnico, apoio do Ministério para entregar esses programas. Mas é importante vocês visitarem o estande para ver os outros programas, como eu listei ali, tem vários outros que eu não vou falar de todos, e pegar a cartilha para ter o acesso e falar para o secretário vir aí dia 31 e dia 1º, porque nós vamos, ao longo desses dois dias, fazer um acolhimento de todos os secretários municipais de saúde. Porém, nós já temos quase 3 mil secretários municipais e secretárias municipais de saúde inscritas nesse momento. Então, vamos passar alguns programas só, aquelas ações que envolvem todos os prefeitos, pode passar o próximo. Primeiro, a atenção básica. Todo prefeito, toda prefeita sabe que qualquer município, independente do seu tamanho, da sua localização, é o responsável pela atenção básica do seu município. A atenção básica que começa mais perto da casa das pessoas. Eu sempre falo que é muito fácil fazer saúde dentro do hospital, porque dentro do hospital, se a pessoa estiver esquecendo de tomar o remédio, tem alguém lá para botar o remédio para a pessoa tomar na hora certa. Se a pessoa quiser fumar, não vão deixar fumar lá dentro do hospital. Se a pessoa tiver com a alimentação incorreta, vão orientar a alimentação correta dentro do hospital. Mas ninguém vive dentro do hospital. As pessoas vivem nas comunidades, nos bairros, no local que trabalha, é lá que a gente namora, trabalha, ama, se encontra, se reproduz a nossa vida, o dia a dia. E é isso que impacta na saúde, e é isso que pode fazer com que a pessoa, você levar a saúde para esse local, para esse ambiente, que pode fazer uma pessoa evoluir bem para a sua saúde, ser bem tratada ou não, além de reduzir a necessidade dos hospitais, a lotação dos hospitais, a lotação das urgências e emergências. E todo o município é responsável pela sua atenção básica. De Borá, São Paulo, de Breves a Belém. Vamos passar, quais são as ações. A primeira coisa, a presidenta Dilma, já em 2011, nos determinou fazer, pela primeira vez, um censo, visitar todas as unidades básicas de saúde do nosso país. E nós fomos lá, em parceria com as universidades, batemos na porta das unidades básicas, agradecer aos prefeitos anteriores, os que foram reeleitos, que nos ajudaram nesse esforço, colocamos pessoas em cada canto do país. O Brasil tem 39.349 unidades básicas de saúde, centros de saúde, postos de saúde, programas de saúde da família, ativos hoje no nosso país. Para vocês terem ideia, nós somos o maior programa de atenção primária do mundo. Nenhum país do mundo tem 100 milhões de pessoas cobertas pela atenção básica, como o país tem, como o Brasil tem, público e gratuito. Nenhum tem. Para vocês terem ideia do nosso desafio, do tamanho do nosso desafio. Nós fomos lá em cada uma delas. Identificamos cada uma delas qual era a situação, se estava adequado ou não, se tem computador ou não, se tem equipamento ou não, se tem condições de reforma ou não. Para partir desse censo ter um forte programa, que nós já montamos desde 2011, alguns municípios já têm recursos para isso. E hoje nós vamos abrir a nova seleção desse programa, para apoiar a reformar todas as unidades básicas de saúde que precisam ser reformadas nesse país, terá apoio do Ministério da Saúde, recurso do Ministério da Saúde para ser reformada, ampliar todas as unidades básicas que precisam ser ampliadas no país, ter uma sala maior, ter sala de vacinação maior, ter novos serviços que foram montados, o pessoal montou o serviço de saúde bucal, ter um espaço para isso, ter um espaço adequado de acolhimento, e poder construir novas unidades básicas de saúde do país. Então, isso vem de um censo, de um diagnóstico muito claro, nós precisamos ainda reformar, ampliar 9.100 unidades básicas de saúde do país e reformar 13.700, ao todo dão 20 mil. Nas seleções que nós fizemos em 2011 e 2012, metade disso já foi o recurso repassado, está nos municípios, então cerca de 10 mil já está repassado o recurso para reforma e ampliação. E agora nós vamos abrir a seleção com essa meta, de que vocês apresentem propostas e projetos para a gente poder reformar e ampliar cerca de 10 mil. Nós temos que acabar com aquela imagem, de que se é uma unidade básica de saúde do SUS, da saúde pública tem que ser aquela coisa acanhada, pequena, se entra o médico não cabe o enfermeiro, se entra o médico e o enfermeiro não cabe agente comunitário de saúde, o paciente não tem local adequado, não tem salário de vacinação adequada. Nós somos da escola do presidente Lula. O presidente Lula sempre falava para a gente, se é uma unidade de saúde que vai atender as pessoas que mais precisam, aí que ela tem que ser mais bonita, mais confortável, com mais condições de trabalho para os seus profissionais de saúde. Nós queremos ajudar os prefeitos e prefeitas a fazer isso. e a presidenta Dilma, ela que nos deu a ordem e a orientação para criar esse programa de reforma, porque ela tem uma preocupação muito grande, em além de construir coisas novas, fazer aquilo que existe, e que hoje o prefeito custeia sozinho, as equipes, fazer isso funcionar melhor, com mais condições. Então, vamos passar, pode passar. São, ao todo, para ampliação, reforma e construção, 1,6 bilhões de reais do Ministério da Saúde. Adesão, adesão a esse programa, é por um sistema chamado Sistema de Monitoramento de Obras, que vocês podem conhecer no site do Ministério. Então, nada por papel, vou mostrar aqui alguns detalhes desse sistema, que o prefeito e prefeita, é importante acompanhar o Secretário Municipal de Saúde. A nossa meta é construir mais 1.253 novas unidades básicas de saúde, e reformar e ampliar 9 mil, quase 10 mil. E se, ao longo desse processo, aparecer novas unidades, que no censo do ano passado não precisava reformar, hoje precisa reformar, no censo do ano passado não tinha previsão de ampliar, mas hoje o prefeito quer ampliar mais serviço, nós vamos ampliar e reformar um número maior do que 10 mil, se for necessário. Pode passar ao próximo. Só para vocês terem ideia, também uma outra mudança que nós fizemos, em relação às unidades básicas de saúde, nós aumentamos o valor, entre a seleção que foi feita em 2011, e a seleção que está sendo feita em 2013, nós aumentamos o valor de participação do Ministério da Saúde, porque quando a gente assumiu o valor que estava definido anteriormente, a gente percebeu que vários prefeitos e prefeitas estavam tendo que fazer uma contrapartida muito grande para construir novas unidades básicas de saúde, novas unidades, então a gente aumentou a participação do Ministério da Saúde na construção das novas unidades básicas de saúde, e o valor varia de acordo com o tamanho das equipes. Pode passar. É tudo feito num sistema de informação que o Ministério montou, esse sistema acompanha online, em tempo real, a execução das obras. Então, só para vocês terem ideia, eu peguei o exemplo de Brasília, para não pegar nenhum município de algum prefeito, a gente acompanha quantos municípios participam, quantas propostas estão aprovadas, isso aqui são dados, aquilo que o recurso já está no seu município. É importante o prefeito, a prefeita, vir aqui no site do Ministério, no estande, porque, às vezes, o recurso já está lá, de seleção de 2012, ou de final de 2011, o prefeito e o prefeito ainda não sabem dessa informação. Então, aqui a gente monitora quantas propostas estão aprovadas, o caso de Brasília é uma de construção, tem um monitoramento, o prefeito, o secretário coloca a obra, tem as etapas de construção, tem que botar foto, de tempos em tempos, se não põe a foto, não põe como é que está a execução da obra, você vai receber um SMS, o prefeito vai receber um SMS, sua mensagem, ó, estamos de olho, a obra está andando ou não, o secretário vai receber o que está acontecendo, etapa, etapa tem que botar a foto da execução da obra, e tudo é repassado fundo a fundo, isso é importante, o prefeito que está assumindo agora, os prefeitos são reeleitos, é importante que sabem disso, ou seja, não é um convênio, não é um contrato, não tem que ir na Caixa, não tem que ir lá, depois acompanhar o plano de trabalho na Caixa, repasse fundo a fundo, cai no fundo o Municipal de Saúde da Prefeitura, e a gente vai acompanhando a execução da obra, se atrasar a gente pode suspender recursos, a execução é feita pelo sistema, eu vou lá, depois vai ter as perguntas, vamos lá, vocês têm uma foto antes, uma foto depois, esse aqui é um exemplo que a gente pegou, no caso do Paraná, então o monitoramento é tudo feito à distância, a gente manda também depois, profissionais do Ministério da Saúde, para fazer vistoria, mas o acompanhamento é toda a obra, então, prefeito ou secretário, quem tiver cadastrado lá, para registrar a informação, coloca a informação da foto, coloca como é que está a execução da obra, se não põe a foto, ou a foto, vou contar um caso aqui para vocês, tem uma situação, que cinco municípios, estavam o mesmo cachorro na foto, cinco municípios diferentes, então, se tem alguma coisa diferente na foto, não recebe o dinheiro, então, a foto, a foto é checada por uma equipe, que compara, se a foto não é do mesmo ângulo, para mostrar o que estava antes, o que está depois, não tem o repasse das parcelas, são poucas parcelas, a gente antecipa a maior parte do recurso, porque nós queremos acelerar, apoiar, ajudar vocês, acelerar a execução, pode passar o próximo, aquilo era a construção, em relação a ampliação, são 5.629 unidades de ampliação, é o mesmo sistema, você vai colocar no sistema, eu tenho um centro de saúde aqui, eu quero fazer uma nova sala de vacinação, quero fazer uma sala de acolhimento, mais adequado para os pacientes, quero montar uma sala de reunião para os ACS, tem muito município fazendo uma coisa interessante, que é montar uma sala, que durante o dia ela é para o agente comunitário de saúde, durante o dia é para o trabalho de orientação de hipertensos, de aberto, durante a noite ela pode servir para uma reunião da comunidade, no fim de semana pode servir para o orçamento participativo, quem tiver, ou seja, aproveitar a unidade de saúde para ser um espaço da comunidade, eu quero ter um novo médico, ter um consultório mais adequado, os cuidados de saúde, a medicina mudaram muito ao longo desses anos, nós precisamos ter unidades de saúde cada vez mais adaptadas à nova realidade, então, são mais de 5.600 unidades para serem ampliadas, vocês entram no sistema lá, ele monta o padrão, o que você quer, ampliação, uma nova sala de vacina, um novo consultório, a partir daí é feito o cálculo do recurso, e o repasse fundo a fundo, nós vamos monitorando pelo recurso. Quem entra, os municípios que queiram, que no censo que nós fizemos, já está identificado que precisa ampliar, porque tem uma parte que a gente já fez no nosso censo, ou municípios que queiram ampliar os seus serviços, certamente nós damos uma prioridade para os municípios que tem um percentual maior de população em extrema pobreza, ou para os bairros, qualquer município, para os bairros do chamado setor censitário 4 ou 5, que são o setor censitário do IBGE, com maior concentração de pobreza, então qualquer município, mesmo município com renda per capita alta, a gente sempre sabe que pode ter um bairro que precisa mais, sempre tem uma prioridade maior para as unidades construídas nesses bairros. Pode passar? Aqui é a distribuição do censo que nós já fizemos, mas a gente não está amarrado ao censo, se tem um prefeito que quer ampliar um serviço, quer ampliar, a unidade estava no tamanho adequado, mas quer ampliar o serviço, quer montar uma estrutura nova, naquela unidade também pode participar ampliação. Só para vocês terem uma ideia do censo que nós fizemos, percorremos as mais de 39 unidades em todo o Brasil. Pode passar? A mesma coisa, o mesmo sistema de informação, o mesmo SISMOB, pode passar? As fotos também, o monitoramento por foto, esse SISMOB ajuda também, porque agora a gente faz audiência com o SISMOB lá na mesa, com o computador lá na mesa, então o prefeito às vezes não sabe, já tive situação do prefeito não saber que o recurso estava lá no município, porque como é feito às vezes via a Secretaria Municipal de Saúde, acaba não sabendo, acompanhar a execução da obra, como nós estamos vendo daqui, pode passar? Construção, são recursos do PAC também, fundo a fundo, mais de 1.200 unidades novas a serem construídas. Tem um projeto padrão que o Ministério da Saúde contratou, nós podemos oferecer esse projeto para os municípios, o acompanhamento também é feito pelo sistema de monitoramento de informação, e a nossa prioridade são os bairros com maior concentração de pobreza. Essa é a nossa prioridade, ou dos municípios que têm maior concentração de pobreza, ou de qualquer município do país que tem um bairro que está no setor censitário 4 ou 5 do IBGE, que é o que tem maior concentração de pobreza, é para lá que nós vamos colocar a unidade básica de saúde. Eu quero fazer um pedido aos prefeitos e prefeitas aqui. Na seleção que foi feita em 2010 ainda, que o repasso dos recursos foram feitos em 2011 e 2012, tem muita obra parada que sequer começou porque não tinha terreno definido. Então, esse é um critério, esse é um critério que nós vamos estabelecer como um critério definitivo. Para pegar a construção, tem que já no sistema de monitoramento mostrar de forma georreferenciada as coordenadas aonde que é o terreno que vai ter a construção da OBS e mostrar qual que é a declaração. Se o terreno já for da prefeitura, tudo bem. Se o prefeito vai fazer o decreto de apropriação, tem que anexar o decreto já, ou a mensagem para a Câmara, ou um documento. A gente sabe que tem muito terreno do INSS, do INCRA, nos municípios. Então, tem que pegar um documento do chefe do INCRA, do chefe do INSS, mostrando que o documento vai ser cedido do órgão estadual que tem aquele terreno. Está certo? Senão, não vai ser selecionado para a construção. Uma outra regra que é fundamental para todo mundo aqui saber. Pode passar só para eu passar. Aqui são as priorizações, pode passar. Uma outra regra que é fundamental para todo mundo saber nessa seleção da reforma, da ampliação e da construção. Tem muitos municípios aqui, às vezes é o prefeito que foi reeleito, ou o prefeito que está assumindo agora, que o recurso já está lá no município de seleção de 2011 e 2012. Só vai poder participar da nova seleção quem tiver todas as obras que já estão lá cadastradas no sistema de informação, no SISMOB. Hoje, por exemplo, de reforma, nós temos mais de 80% já cadastrado. De ampliação e construção, não chegam a 80% ainda. Então, quem quiser qualquer recurso para novas unidades básicas de saúde, para reforma, construção e ampliação, tem que atualizar o cadastro das obras que já estão lá. Essa é a primeira coisa. Quem quiser recurso para a construção, para a construção, a seleção, que nós estamos abrindo agora, nós vamos fechar a seleção no final de maio, dia 31 de maio, 1º de junho. Quem quiser recurso para a construção, tem que ter iniciado até o dia 31 de maio os recursos de construção, caso os recursos de construção estejam parados no município. Então, já pega aqui, prepara a licitação, organiza tudo isso. Está certo? Se não tiver começado já a obra que tem de recurso para a construção lá parado, só vai poder pegar recurso para ampliação e para reforma. Quem quiser recurso para ampliação, tem que ter, além de tudo monitorado no sistema, tem que ter as obras de ampliação já iniciadas até o dia 31 de maio. Se não tiver iniciado a obra de ampliação, só vai poder pegar recurso para a reforma e não de ampliação nesse momento. Está certo? E quem quiser recurso para a reforma, tem que ter as obras de reforma que são as mais fáceis para começar já iniciado. Isso é um estímulo para que a gente possa executar mais rapidamente esses recursos, as obras possam mudar no município. Estamos dando tempo até o dia 31 de maio, ou seja, são quatro meses aí para quem assumiu. A gente sabe que vários assumiram nesse primeiro mês, estão organizando a casa ainda. Então, é importante já voltar com essa lição, pegar o que se tem recurso lá, tomar os prazos e os encaminhamentos para as coisas andarem. Pode? Não, volta, volta. Só para vocês saberem, além de deixar disponível para os prefeitos e prefeitas um projeto básico de unidade básica de saúde que nós contratamos, nos facilita muito a vida de vocês, tem outras ações que nós estamos fazendo. Primeiro, treinar os secretários responsáveis de vocês pelo novo regime diferenciado. Igual nós estamos usando para fazer as obras da Copa, que acelera a execução das obras, está autorizado a fazer para a educação e para a saúde. O ministro Luiz Mercadão deve ter comentado sobre isso. Então, treinar o pessoal de vocês em como fazer, porque isso ganha tempo. Você pode, na mesma contratação, que você tinha que fazer o básico, depois apresentar o executivo, na mesma contratação pode fazer o projeto, a contratação da obra, o executivo vai se desenvolvendo ao longo da execução. Terceiro, nós, o Ministério da Saúde, vai fazer uma ata nacional de contratação de obra. Ou seja, nós vamos pegar o nosso projeto, fazer uma ata nacional de serviço de contratação de obra. Se o prefeito ou a prefeita tem dificuldade de fazer a licitação ou não executa diretamente, pode aderir à ata nacional do Ministério. Vai ser uma ata por região, por lotes, para você ter um custo mais fácil. Vocês aderem, o recurso vai para vocês, adere e executa a parte da licitação, não precisa ser feita por vocês. E nós fizemos a antecipação da aprovação do projeto pela vigilância sanitária. Tem muitas situações onde o município tem que passar por uma aprovação pela vigilância sanitária do Estado para poder começar a sua obra. Então, não consegue começar a unidade porque não tem aprovação da vigilância sanitária. Esse pré-projeto, esse projeto que nós vamos disponibilizar, já tem a pré-aprovação das vigilâncias, ou seja, está no padrão das vigilâncias, acelera essa execução. Pode passar ao próximo. Aqui só mostrando o sistema. Resolvemos mostrar umas 10 vezes o sistema, porque para todo mundo lembrar do tal do sistema e acompanhar, porque é por aí que acompanha, por aí que vai o dinheiro a partir de agora. Pode passar. Só para vocês verem, como a gente acompanha a obra de construção, aqui é um caso no município da Bahia, as etapas, são três etapas de construção, então entra a foto da etapa de construção, a etapa inicial e a etapa final. Pode passar. Já no padrão básico do Ministério, pode passar. Essa é a parte da atenção básica de saúde. Eu queria muito que todo mundo fosse depois no site do Ministério da Saúde, para que a gente possa, no estande do Ministério, na sala de atendimento, para que possa detalhar dúvidas que possam ter. Todo mundo vê se já tem recurso lá parado ou não, quais são, como é que está a situação do seu SISMOB, e falar para os secretários ficarem aqui dia 31 e dia 1, onde nós vamos fazer esse trabalho mais intensivo ainda. Uma segunda questão que a gente sabe que é um grande desafio para os municípios hoje. Nós ampliamos muito os serviços de saúde nos últimos anos. Para vocês terem ideia, nós formamos 13.600 médicos no Brasil, no ano de 2011. No ano de 2011, tiveram o primeiro emprego registrado, com carteira assinada, com regime estável, não estável, mas com carteira assinada, ou CLT, ou regime jurídico único, contratados 19.100 médicos com primeiro emprego. Ou seja, nós geramos, por ano, quase um e meio, dois empregos formais para cada médico que é formado no nosso país. Então, a gente sabe que esse é um grande desafio. Desde o começo da nossa gestão, numa forte parceria com o Ministério da Educação, na época com o ministro Fernando Haddad, agora com o ministro Aloysio Mercadante, nós temos buscado enfrentar esse que talvez seja o principal desafio, ponto mais crítico, para revertermos, podemos dar mais qualidade ao atendimento. Porque as outras questões, melhorar a gestão, você melhora num prazo mais rápido. Você melhora em um mês, seis meses, um ano, num ciclo de quatro anos, você constrói uma nova gestão. Financiamento, o impacto é mais rápido, você consegue recurso mais rápido, estamos criando uma série de incentivos para ter mais recursos. Agora, formar um médico é um ciclo de pelo menos seis anos. Se ele for fazer especialidade, é mais dois. Dependendo da especialidade, é mais três. Você pode ter um ciclo até de oito, nove, dez anos, e nós precisamos impactar nos serviços de saúde hoje. Pode passar ao próximo. Só para vocês terem ideia, só para vocês terem ideia, o Brasil tem 1,8 médicos por mil habitantes. Esse é um debate porque vários dos meus colegas médicos às vezes falam que o Brasil tem um número suficiente de médicos. Esse argumento não se sustenta nos números e nos fatos comparativos do Brasil. O Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes, eu estou falando metade da nossa população, que resolveu assumir um desafio de construir um sistema público e gratuito para toda a sua população. Nenhum outro país da nossa dimensão faz isso. E, mesmo assim, nós temos 1,8 médicos por mil habitantes. Só para vocês terem ideia, a Inglaterra, que é um sistema nacional público para 60, 62 milhões de habitantes na Inglaterra, é o segundo maior sistema nacional público, com um grau de qualidade muito maior do que o nosso, mais consolidado, tem 2,7 médicos por mil habitantes. Espanha e Portugal, Espanha tem 3,9, Portugal tem 3,8 médicos por mil habitantes. A Argentina, a gente não gosta de perder nada para a Argentina, é ou não é? Tem 3,16 médicos por mil habitantes. Cuba tem 6,4 médicos por mil habitantes. Então, se o Brasil quer ter um sistema nacional público, honrar aquilo que nós estabelecemos na nossa Constituição, nós precisamos, sim, estamos fazendo isso desde 2011, uma política que garanta mais médicos para o país, que garanta médicos mais perto de onde a população está, e médicos com mais qualidade para enfrentar a realidade dos problemas de saúde do nosso país. Esse é o grande desafio. É um desafio complexo, algumas medidas são de médio prazo, outras são de mais longo prazo, como eu falei, o ciclo de formação, a gente abre na faculdade hoje, demora seis anos para ter o médico, ou oito anos se ele for fazer uma especialidade, e tem medidas que são mais de curto prazo. Eu quero falar algumas que já estão em curso, e comentar uma que foi uma demanda dos prefeitos e prefeitas, que nós estamos estudando, analisando. Pode passar. O que já está em curso, o que já está funcionando? Todo estudante de medicina que se formou, ou que está se formando, e que usa ao longo do curso dele o FIES, que é aquele empréstimo do Ministério da Educação para ele custear o seu curso, pagar a mensalidade, se depois de formado ele for trabalhar para o SUS, na atenção básica, nas áreas que mais precisam no país, que é municípios do interior, periferia das grandes cidades, ou mesmo uma cidade que não é uma cidade empobrecida, mas se ele for trabalhar no setor censitário 4 ou 5, nas áreas mais pobres, o tempo que ele trabalhar pelo SUS, além do contrato que ele vai ter com o município e com a prefeitura, ele desconta com a dívida que ele tinha com o Ministério da Educação. Isso é importante porque poucos médicos formados que usaram o FIES sabem disso, e poucos estudantes de medicina que estão usando o FIES sabem disso. Então, o prefeito ajudar a divulgar isso, mobilizar, falar, é muito importante. Hoje nós temos mais de 2 mil médicos que estão cadastrados na atenção básica de saúde dos seus municípios, que já estão aproveitando essa oportunidade do desconto do FIES, da dívida que eles têm com o Ministério da Educação. Isso funciona desde... A aprovação foi em 2011, está funcionando desde 2012. Segundo, o PROVAB. O PROVAB é um programa que nós criamos em 2011, o primeiro ano de funcionamento dele foi no ano de 2012. O que é o PROVAB? É um programa se o médico, independente do momento que ele está, se ele acabou de se formar ou se ele já se formou há 10 anos, se ele entrar nesse programa, for trabalhar na atenção básica, nos bairros que mais precisa, sob supervisão de uma universidade que o Ministério contrata. Então, vai o preceptor, acompanha, vê se ele está cumprindo a carga horária, se não está faltando, se está presente, se fica das 7 da manhã às 6 da tarde, se está atendendo bem, pergunta para a população que é do atendimento, ou seja, acompanha detalhadamente o trabalho desse médico. Se ele for bem avaliado durante um ano, na hora que ele for prestar a prova de residência, se ele quer fazer dermatologia, quer fazer cirurgia, radiologia, quer fazer infectologia, como eu fiz, se ele trabalhou durante um ano, de forma correta, o município aprovou, ele ganha 10% de pontos na prova de residência, como estímulo para ele ir. É muito importante vocês ficarem atentos ao provável, depois vou mostrar os dados aqui, porque no primeiro ano, como estava começando, estava todo mundo, isso vai dar certo ou não, foram 380 médicos que se inscreveram. Vou mostrar aqui o dado daqui a pouco de hoje, para vocês verem a quantidade de médicos que já se inscreveram, é importante para ver se o município já se inscreveu, porque essa é uma grande oportunidade, o médico vai lá trabalhar com vocês, depois vou contar um detalhe importante disso. Outra medida que foi abrir novas vagas de residência médica. Todos os estudos mostram que o médico se fixa, principalmente onde ele fez a especialidade dele. Nós estamos desde 2011, com a política, junto com o Ministério da Educação, para abrir novas vagas de residência, nos estados que não tem, no interior que não tem, nas regiões que não tem, e para as especialidades que nós mais precisamos. Pediatria nós precisamos muito, gineco-obstetrista, anestesista, então, tal de anestesista que é difícil de achar, é ou não é? É difícil conduzir. Então, anestesiologia, onde não tem psiquiatra, nós precisamos ampliar cada vez mais, por causa do problema do crack, que existe em vários municípios. e abertura de novas vagas. Já foram abertas, de 2011 para cá, mais 2,4 mil novas vagas, nessa parceria do Ministério da Educação com o Ministério da Saúde, novas vagas de curso de medicina. Só que isso aí só vai gerar impacto daqui a seis, oito anos. Pode passar o próximo? Provável em 2012, só para vocês terem ideia, foram 381 médicos que se inscreveram, que foram trabalhar lá na unidade básica de saúde de vários municípios. Outro dia eu fui inaugurar a primeira unidade básica de saúde fluvial lá em Borba, no Amazonas. Estava eu, o ex-prefeito Careca e o novo prefeito Bahia, que chama. E o médico que está trabalhando na unidade básica de saúde fluvial, que percorre os rios do Amazonas, lá na cidade de Borba, é o médico do Provabe, desse programa, o médico enfermeiro. Então, já tem, eles concluem agora, estão concluindo agora entre janeiro e fevereiro. Pode passar o próximo. As inscrições do Provabe agora. Até o dia 1º de fevereiro, ou seja, até o final dessa semana, encerra as inscrições dos municípios que querem participar do Provabe. Então, o município que não se inscreveu ainda, checa lá, tem três salas só para isso aqui, cheque se o município não se inscreveu, já se inscreve. Você tem que ir lá, falar o município, falar com a unidade básica de saúde que está disponível para receber esse médico, para onde ela pode ir ou não. Até o dia 1º de fevereiro. Até ontem à noite, 1.381 municípios já haviam se inscrito. Então, tem mais municípios que podem se inscrever. Então, é muito importante ir lá, ver, aproveite, já se inscreve aqui, pede para o secretário municipal de saúde escrever, via internet também. A inscrição dos médicos vai até o dia 5 de fevereiro. Então, o médico que quer participar desse programa vai até o dia 5 de fevereiro para se inscrever. Até ontem à noite, 5.576 médicos já estavam inscritos. Ou seja, o que foi 381 no primeiro ano, já é mais de 5.500 nesse. Depois do dia 5 de fevereiro até o dia 17 de fevereiro, vai ter um momento onde o médico que se inscreveu vai cruzar. O médico que se inscreveu, os municípios que se inscreveram para a gente alocar o médico naquele município. Tem uma outra diferença importante em relação ao ano passado. Ano passado, quem pagava o salário do médico era a prefeitura. Esse ano, quem paga é o Ministério da Saúde. São 8 mil reais pagos direto pelo Ministério da Saúde, numa bolsa que nós estamos contratando para... Porque a gente viu que no ano passado tinha, às vezes, uma insegurança do médico ou a dificuldade do prefeito em acertar direito à contratação. Muita gente no limite da LRF não podia mais gastar, investir nisso. Então, é o Ministério da Saúde. Esse médico e essa equipe vai ter supervisão de universidade, acompanhamento, ações de telesaúde. Nós vamos acompanhar ao longo do ano. É um médico que, se ele faltar um dia sem justificativa, ele perde os 10% da prova de residência. Se ele não cumpriu o horário direito, ele perde. Então, é um grande esforço para a atuação com qualidade desse profissional nas unidades de saúde. Pode passar ao próximo. Um outro programa que tem a ver com a atenção básica é chamado do PEMAC. Daqui a pouco, vocês vão ouvir falar desse PEMAC. Quem não ouviu falar, vai começar a ouvir. Que é o quê? O Ministério da Saúde criou, desde 2011, um programa que é o seguinte. A gente abre para o município participar. O município fala das equipes de atenção básica dele, quais que ele quer que participe. Eu tenho 10 equipes no meu município, eu quero que 5 participem no PEMAC. A gente passa a acompanhar as equipes mês a mês. Sistema informatizado que a gente monta, visitas que nós fazemos, visitas com parceria. Essa visita vai lá, avalia o trabalho da equipe, pergunta para a população, que a população está achando do trabalho do médico, pergunta para a comunidade, faz uma pesquisa de satisfação do usuário. Se essas equipes estiverem, no momento que o município opta por participar do PEMAC, a cada equipe que ele põe no PEMAC, ele já recebe 20% a mais do recurso que a gente repassa para a atenção básica. Por equipe. Quando termina a avaliação, se essa equipe é bem avaliada, nós podemos até dar 100% a mais de recurso da atenção básica por equipe bem avaliada. Ou seja, esse é um programa que pode, se tiver qualidade no atendimento, dobrar o recurso que o Ministério da Saúde repassa para cada equipe. Então, a equipe que a gente repassa 10 mil hoje, 10 mil e pouco hoje, 11 mil, 12 mil, nós podemos passar 24 mil por mês. é dobrar. Então, os prefeitos que estavam nas gestões anteriores têm acompanhado o PEMAC, sabem do impacto que isso está, e o mais importante, tem dado impacto muito importante para a melhoria do atendimento na atenção básica nesses municípios. Pode passar ao próximo. Só para todo mundo ver o calendário. Nós vamos abrir, agora, a partir do dia 1º de fevereiro, a gente vai abrir a inscrição do PEMAC. Nós temos mais de 17 mil equipes já cadastradas do PEMAC, participavam no ano passado, então, essas continuam participando. Uma parte delas ganha 100% a mais, outras 80% a mais. De fevereiro a maio, fica o período para adesão ao programa. Então, esse é o momento que o município tem até o dia 31 de maio para concluir a adesão do PEMAC. Aí, depois, começa o monitoramento, o acompanhamento, as avaliações, e o repasse. Quando terminar dia 31 de maio, as equipes novas que entram, vocês aderiram às equipes, já passam a receber, na competência de maio, 20% a mais por equipe. Só de participar, só de estar se dispondo a participar do programa, já recebe um recurso maior. Pode passar ao próximo. Pode passar. Para essas equipes que aderiram ao PEMAC, que fazem parte desse programa, nesse censo que nós fizemos, nós percebemos que só 30% das unidades básicas de saúde do nosso país têm conectividade, têm acesso à internet na unidade básica de saúde. E 17% têm computador em todos os consultórios, que é fundamental para você registrar o atendimento, ter maior controle do atendimento. Então, o que o Ministério da Saúde resolveu fazer? É um anúncio que nós estamos fazendo aqui. Nós, junto com o Ministério das Comunicações, nós vamos pegar recurso do Ministério da Saúde, vamos fazer uma ata nacional de compra de banda larga, de conectividade, dividida em lotes em todo o país, lotes regionais, e nós vamos pagar a banda larga na unidade básica de saúde daquelas unidades que participam do PEMAC. Então, nós vamos bancar. Então, por exemplo, você tem 10 unidades básicas de saúde no seu município, você coloca 5 no PEMAC, participando do PEMAC, dessas 5 nós vamos pagar, a banda larga vai se instalar lá. Se você quiser colocar nas outras 5, ou você coloca as outras 5 no PEMAC, que aí se aproveita, banda larga para todo mundo, 20% a mais de recurso, e pode até dobrar de todo mundo, ou o município pode aderir à ata, porque vai estar com valor melhor, porque a escala é nacional, e estender a banda larga para as outras unidades. Por que isso? Porque isso aqui é fundamental para controlar e melhorar a gestão. Com isso, o prefeito vai poder ter... Pode passar ao próximo. Com isso, o prefeito vai poder ter quem já tem sistema de informação na atenção básica, que controla a agenda, o horário do profissional, o horário do médico, qual é o paciente, quanto tempo de espera, se o paciente está esperando 10, 15, 20 minutos, quantas consultas foram feitas naquele dia, qual o atendimento, que acompanha aquele paciente. A gente sabe que, às vezes, se vocês terem ideia, no estado de São Paulo, mais de 70% dos exames laboratoriais realizados são normais. Ou seja, talvez não precisasse ser realizado. Então, se você tem o histórico do paciente, os exames, se ele é acompanhado, você vai poder reduzir custos, vai reduzir impactos nesse paciente, não vai precisar fazer exame que ele não precisava fazer, agora, para isso, você precisa ter banda larga funcionando e ter um sistema de informação. Vários municípios já têm. Quem não tiver, o Ministério da Saúde desenvolveu, essa é outra coisa que nós estamos anunciando aqui nesse encontro, está aqui no estande do Ministério, quem quiser conhecer, o Ministério desenvolveu, ao longo desse ano, um sistema de informação para gestão de atenção básica, é o ESUS, atenção básica, aproveitando a experiência que nós fizemos com outros municípios, pegamos o sistema que tinha em Florianópolis, que era muito bom, junto com o pessoal, a Universidade Federal de Santo Catarino, desenvolvemos e agora está à disposição, a partir de março, vai ficar disponível para os prefeitos e prefeitas, é só baixar o sistema através da internet, de graça, de forma livre, depois, se vocês quiserem adaptar, vocês fazem adaptação a eles ou não. Quem já tem sistema, é bom ver, porque o ESUS, atenção básica, está muito bom, então, às vezes, pode querer aproveitar o ESUS, atenção básica, está ali o Eider, atenção básica, o Odorigo. Quem tiver já sistema, pode adaptar o sistema que já tem as informações do ESUS, atenção básica, nós queremos ele difundindo em todo o país, com banda larga, e esse tema de gestão. Esse é um instrumento, por exemplo, se o prefeito quiser, chegou 8 da manhã, e quiser saber que médico que já chegou na unidade de base de saúde, vai poder saber. Que enfermeiro que já chegou, que enfermeira que já chegou, vai poder saber. No final do dia, saber quantas consultas foram feitas, vai poder saber. Se quiser saber quanto tempo, em média, o paciente ficou esperando lá, vai poder saber. É bom também, porque chegar lá na unidade básica de saúde, um dia, aí vem a população que demanda e com razão, e fala, ó, o médico aqui está demorando, você vai ter o dado. Você até pode, se está demorando mesmo, qual é o médico, se é o Alexandre Padilha, se é o Luiz Odorigo, se é o Eider, qual é o nome do médico que está demorando ou não, do profissional, a qualidade, e vai dar mais qualidade para o atendimento do paciente. Chega a paciente na unidade básica de saúde, o médico vai poder abrir, ver o histórico daquela paciente, quais são os remédios que ela toma, o que ela passou, quais são os exames, se ela fez exame recente ou não, você vai ter o controle desse paciente, com isso, melhorar o cuidado das pessoas. Pode passar o próximo. aqui é só uma, para vocês terem uma ideia de como que é a primeira apresentação do sistema, pode passar. Aqui é o cadastro do profissional, você também tem controle e acompanhamento dos profissionais de saúde, pode passar. Cirurgias eletivas. Uma das grandes preocupações da nossa população é o tempo de espera para fazer exames ou cirurgias. Desde 2011, nós retomamos um incentivo para ajudar todos os municípios a reduzirem as filas, o tempo de espera para as cirurgias. É uma política que o Ministério da Saúde faz, repassa fundo a fundo. Lógico que você não faz cirurgia em todos os tamanhos de município, então é importante a organização regional, a região de saúde se articular. Tem alguns tipos de cirurgia que é melhor você fazer em mutirão, como catarata, você chega em qualquer lugar, você pode adaptar um processo de cirurgia quase ambulatorial, você pega uma unidade de base de saúde maior e se adapta, pega uma escola e adapta. A gente faz isso em várias situações. Outras são cirurgias mais complexas que esse fluxo regional é muito importante estar organizado. Para vocês terem ideia, em 2010, nós fizemos 1,4 milhões de cirurgias, dessas cirurgias eletivas em todo o país. Em 2011, foi 1,7 milhões. Em 2012, 2 milhões. E tem uma coisa importante. nós criamos nessa portaria um componente que o município, a região, pode, inclusive, pagar um valor maior do que a tabela SUS paga. Porque, às vezes, tem algum tipo de cirurgia, você chega para sentar com a Santa Casa, com a equipe médica que tem na região, eles falam, se for pelo valor da tabela SUS, eu não pago, aí o município tem que pagar com o seu recurso próprio. Essa portaria criou a possibilidade de um componente dessas cirurgias, você poder pagar um valor maior do que a tabela SUS que o Ministério garante esse valor que é pago. Então, é importante sentar com o secretário. Vários estados usaram bastante o recurso no ano passado, tem outros estados que não utilizaram os recursos que poderiam ter utilizado. Ou seja, o acompanhamento disso é muito importante, os recursos estão disponíveis pelo Ministério da Saúde. Pode passar. Só para vocês terem ideia, da cirurgia de catarata, nós aumentamos em 25%, mais de 25% o número de cirurgias de catarata, fizemos mais, chegar a mais de 400 mil cirurgias de catarata em 2012, nós queremos chegar a 700 mil cirurgias de catarata por ano no Brasil, porque se a gente chegar nessa margem, significa que todo novo caso de catarata está sendo corrigido com a cirurgia. Essa é a estimativa que é feita pelo Ministério da Saúde e pelos especialistas. Está certo? Pode passar o próximo. O Olhar Brasil é um programa que leva assistência oftalmológica, visual, para as escolas. Tem um programa chamado Programa Saúde na Escola. Todo município pode participar. O que é o Programa Saúde na Escola? O Ministério da Saúde dá como se fosse um décimo quarto, um mês a mais, um mês a mais para as equipes de saúde da família, repassa um mês a mais para o município, do incentivo da saúde da família, se você colocar essas equipes para acompanharem as crianças na escola. Na segunda semana de março vai ter uma coisa chamada Semana Nacional de Mobilização do Saúde na Escola, que a gente leva as equipes na parceria com o MEC para acompanhar as crianças na escola. E nessa semana, esse ano, o foco vai ser a avaliação oftalmológica, ver se as crianças precisam de usar óculos ou não. Para isso, tem esse recurso que nós fazemos. Tem muita dificuldade os municípios de ter uma clínica oftalmológica, uma clínica para fazer avaliação, ótica. Então, nós abrimos um cadastramento privado de serviços. Está clicado, isso fica disponível no site do Ministério da Saúde. Você pode ver se na sua região, no seu município, tem uma clínica privada que está disposta a participar desse esforço de fazer a avaliação visual das suas crianças. Nós colocamos mais recursos, reajustamos a tabela do SUS para o pagamento para atrair essas clínicas, além, e está vinculado ao programa Saúde da Escola, que todo município pode participar. Junto com isso, nós vamos ter um apoio importante do MEC, são carretas que podem fazer essa avaliação também que nós vamos utilizar em alguns municípios. É possível, quem quiser ver, já entrar lá no Ministério, saber se o seu município aderiu ou não ao programa Saúde da Escola. Nós temos um volume grande de municípios, quase 2 mil municípios já aderiram, mas todos podem participar desse programa. Pode passar. Brasil Sorridente, encontrei ali o meu amigo Pedro Bigardi, lá de Jundiaí, o novo prefeito, e falei assim, Pedro, tem que aderir ao Brasil Sorridente, porque Jundiaí não tinha aderido, o Pedro está assumindo a prefeitura agora. Vários dos municípios, embora a gente já tenha o maior programa também de atenção à saúde bucal no mundo inteiro, são mais de 23 mil equipes de saúde bucal no país hoje, nenhum país do mundo tem um sistema público gratuito que coloca esse número de equipes, mas muitos municípios ainda não participam do Brasil Sorridente. O Brasil Sorridente ajuda o município a colocar equipe de saúde bucal, dentista, dentro da unidade básica de saúde, ajuda a montar os centros de especialidades, que é para os casos mais complexos, ajuda a montar laboratório para prótese dentária, mutirão de prótese dentária, no caso de pessoas com deficiência, ajuda serviços mais complexos, hospitais a terem adaptação para isso, então é importante a adesão no Brasil Sorridente. Uma grande prioridade que nós temos é ampliar o número de próteses dentárias no nosso país. Nós, está ali tal dado, tal dado, para vocês terem ideia, em 2010 foram feitas 183 mil próteses dentárias, em 2011 303 mil, nós ultrapassamos 400 mil próteses dentárias em 2012, nós estamos crescendo fortemente, nós queremos chegar a 450 e a 500 mil próteses dentárias nesses próximos anos. Não tinha laboratório de próteses dentárias cadastrado, agora já temos um volume bastante grande de laboratórios de próteses dentárias, pode ser feito por mutirão, juntar municípios por região, combinar com o Estado, tem Estados que o Estado pegou, fez uma licitação do Estado inteiro dividindo por região, isso acelera, ganha preço de escala, acelera bastante a realização desse serviço que é fundamental para a nossa população. Pode passar ao próximo. só no Brasil Soedente, nós temos mil unidades móveis que vão para a área rural, são como se fosse aquelas, sabe aquelas ambulâncias do SAMU, aqueles furgões do SAMU adaptados com o gabinete odontológico, então eles vão para a área rural, é muito importante para a área rural, para quem tem distrito rural, estão sendo distribuídas já em todo o país. Pode passar. As UPAs 24 horas, as UPAs são serviços mais complexos, em uma UPA, você tem um leito que parece um leito de UTI, que a pessoa fica lá com monitor, pode ser entubado até ser estabilizado, ventilação mecânica, se tem uma sala de observação, as pessoas podem ficar até 24 horas como se estivessem internados, então a UPA não é para todos os municípios, um município pequeno sozinho, ele sozinho não consegue garantir o funcionamento da UPA 24 horas. então a UPA 24 horas o critério é ou as grandes cidades ou os municípios se juntarem em uma região que complete 30 mil habitantes pode participar de uma UPA 24 horas de forma regional. Aí tem todos os tipos de UPA, nós vamos abrir o processo de seleção a partir de agora, aqui no caso da UPA é um pouco diferente porque os outros é tudo pelo sistema de informação, aqui no caso da UPA a gente chama, convoca, a Secretaria Estadual de Saúde, a presidência do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde que é o COSEMES de cada estado e os municípios que podem participar das UPAs 24 horas ou representantes da região que pode participar da UPA 24 horas. Quem quiser fazer UPA em consórcio a gente estimula a fazer em consórcio por região de saúde, a UPA tem que estar integrada com o SAMU porque você precisa ter a retaguarda do SAMU para transportar esse paciente, a UPA tem que ter um fluxo claro qual é o hospital de referência para onde vai esse paciente. nós vamos selecionar, para vocês terem ideia, já tem 267 UPAs 24 horas funcionando no nosso país, mais de 2,6 milhões de atendimentos todo mês, mais de 2,6 milhões de brasileiros e brasileiras são atendidos todo mês através das UPAs 24 horas e olha o dado que nós levantamos de cada 100 pessoas que precisava ir para o pronto-socorro para o hospital para resolver esse problema de saúde 97 tem seu problema resolvido na própria UPA 24 horas. Então ela é muito boa para quem vive perto, para quem mora perto, mas ela é muito boa também para desafogar os hospitais e reduzir a lotação dos hospitais e dos prontos-socorros. Pode passar? Acabando, gente. Aqui é a tabela de quanto que a gente paga para a construção. Tem uma diferença nessa próxima seleção. O Ministério da Saúde vai também ajudar na compra dos equipamentos da UPA 24 horas para ficar mais fácil ainda. Tem várias construções que estão apertando muito para o município. Nós aumentamos a parte do recurso que a gente coloca para a construção também para ajudar mais ainda o município para não ficar contrapartida só com o prefeito. E nós criamos uma coisa chamada sala de estabilização. O município que é um município de pequeno porte não tem como ter uma UPA ele pode ter uma sala de estabilização que às vezes é aquelas unidades mistas que tem nos municípios às vezes é uma unidade básica de saúde central que você pode ampliar às vezes é um pequeno hospital filantrópico que lá funciona há muito tempo que você pode adaptar que são salas que funcionam nessa rede de urgência e emergência. Você pode estabilizar o paciente ali dar os primeiros cuidados controlar isso é decisivo às vezes para salvar uma vida isso pode estar articulado com as UPAs 24 horas com toda a rede de urgência e emergência com o transporte do SAMU então tem oportunidade também para os pequenos municípios que sozinhos não tem como ter uma UPA 24 horas tem uma sala de estabilização. pode passar pode passar pode passar esse pode passar isso aqui é só o detalhamento da distribuição importante aqui como é que vai ser o calendário de seleção das novas UPAs são 225 novas UPAs 24 horas em seleção nós estamos apresentando a proposta para os secretários municipais de saúde que estão aqui dia 31 e 1º vai ter oficina só de UPA 24 horas só apresentando a UPA 24 horas nós vamos chamar a secretaria estadual a presidência do COSEMES está vendo ali o nosso presidente do COSEMES da Bahia a presidência do COSEMES os municípios daquele estado que entram nesse critério se tiver município que a região quer se juntar para ter uma UPA já avisa o COSEMES que é o conselho dos secretários municipais de saúde do seu estado então se o secretário municipal de saúde já avisa o COSEMES ou avisa a secretaria estadual que a gente chama para a reunião nós vamos fazer rodadas nos 27 estados do país e é dali que é feita a seleção ver se tem terreno se não tiver projeto nós vamos disponibilizar projeto como que é o fluxo qual que é a referência onde que é o SAMU onde que é o hospital para que a gente tenha um cuidado adequado para essas pessoas em abril a gente conclui o desenvolvimento do nosso projeto vai ficar disponível o município que não tiver projeto pode pegar o projeto do Ministério da Saúde nós vamos em maio fazer uma concluir uma ata nacional de registro de preço de equipamentos como a gente faz uma ata nacional baixa muito o preço facilita para o município comprar não só para UPA mas qualquer outra coisa que quiser comprar esses equipamentos em julho desse ano nós vamos ter uma ata também fechada para registro de obras ou seja município que tenha dificuldade inclusive de contratar a obra tendo o projeto tem dificuldade de contratar a obra vai poder aderir a essa ata nacional do Ministério para executar a obra pode passar o próximo pode passar o melhor em casa também é um programa que os municípios podem participar nós aprendemos ao longo dos últimos 20 anos na área da saúde na medicina que se você levar equipamentos médicos fisioterapeutas nutricionistas farmacêuticos enfermeiros técnicos de enfermagem para a casa das pessoas você pode evitar internações prolongadas que não precisavam não precisariam estar nos hospitais é o que o pessoal chamava de home care por exemplo né vários pacientes ficam por um período muito prolongado no hospital e eles ficam longe da família ficam submetidos a infecção hospitalar isso demora mais sua internação ocupa um leito que poderia não estar ocupando então desde final de 2011 ao longo de 2012 nós lançamos esse programa chamado melhor em casa que o ministério passa o recurso para o município para montar essa equipe montar a equipe alugar equipamento poder ter carro para circular com essas equipes nós já temos para vocês terem ideia ao longo de 2012 nós realizamos já com esse melhor em casa 86 mil internações ou seja 86 mil internações que estariam ocupando os hospitais um leito no hospital correndo o risco de pegar uma infecção hospitalar longe da família longe da comida de casa longe do vizinho essas coisas que ajudam a humanização ajuda na evolução do paciente estão sendo acompanhadas na sua casa isso é uma política muito importante para idoso muito importante para paciente com câncer muito importante para paciente que teve acidente vascular cerebral os derrames e isquemias cerebrais como o pessoal fala muito importante para paciente que teve um trauma um acidente e que prolonga bastante a sua internação por conta disso e ele serve para tirar a pessoa que está no hospital e serve também para não deixar a pessoa ir para o hospital você se você monta essa equipe às vezes a pessoa pode ser internada desde o começo em casa não precisando ir para o hospital não passando por os impactos possíveis que podem acontecer pelo fato de ter ido para o hospital então o processo de habilitação está absolutamente aberto vocês viram ali a gente já habilitou 511 equipes nós queremos até 2014 ter mil equipes nesse programa então tem pelo menos 500 equipes que podem ser habilitadas ainda nesse programa e a gente paga com custeio o valor importante que a gente paga para vocês terem ideia cada equipe consegue manter internado cuidar de forma internada cerca de 60 pacientes por mês em média pode passar o próximo esse é o último esse é um programa farmácia popular que não é direto com o município mas tem um impacto direto para o prefeito o programa farmácia popular o Ministério da Saúde faz um credenciamento direto com farmácias privadas nós já temos mais de 25 mil farmácias privadas cadastradas para vocês terem ideia eram 15 mil no começo de 2011 nesses dois anos nós passamos para mais de 25 mil não é um recurso que vai para o município mas em primeiro lugar ele desonera o município porque as pessoas passam a procurar pegar o remédio farmácia popular ela vai lá com a receita toda a unidade básica de saúde qualquer outra receita de médico na cidade as vezes o que ela ia ficar numa fila no posto de saúde o que ia onerar o município o que ia pegar o remédio do município pago pelo município ela vai direto nesse farmácia popular então essa é a primeira vantagem para o município uma vantagem importante segundo que é uma forma de garantia do medicamento que ultrapassa qualquer burocracia a relação direta do ministério com a farmácia eles garantem a distribuição entrega do medicamento e a farmácia tem o maior interesse em ter o medicamento entregar o medicamento porque quanto mais ela entrega de medicamento mais ela ganha e terceiro as vezes depende muito do município para atrair uma farmácia privada para a sua cidade regularizar o funcionamento da farmácia a vigilância ir lá está tudo direitinho para ele poder receber então para vocês terem ideia nós saímos em dois anos de 15 mil para 25 mil e 700 farmácias só para vocês terem ideia se você juntar todas as agências do Banco do Brasil todas as agências dos Correios todas as agências da Caixa dá menos do que farmácia popular no Brasil dá 15 mil agências todas nós temos 10 mil a mais farmácias populares do que todas as agências dos dois principais bancos federais e mais dos Correios então é fundamental depende as vezes do município para levar uma farmácia como essa para a sua cidade pode passar pode passar é o último e no farmácia popular desde fevereiro de 2011 por orientação da presidenta Dilma nós fizemos a mudança que é colocar o remédio de graça para hipertensão e para diabetes e desde junho do ano passado 2012 remédio para asma só para vocês terem ideia o que aumentou de acesso aumentou mais de 3 vezes o acesso da população remédio para hipertensão e diabetes e pela primeira vez a gente vinha aumentando ano a ano o número de pessoas internadas por diabetes de 2008 para 2009 aumentou 8 mil a mais 2009 para 2010 10 mil a mais vinha uma curva que crescia ano a ano 2011 e agora 2012 interrompeu esse crescimento ou seja nós ampliamos o acesso da população ao medicamento estamos fazendo um grande esforço para melhorar a atenção básica que é feito o cuidado das pessoas e com isso reduzindo internações eu acho que é pode passar só para todo mundo saber o número de salas que nós temos aqui no encontro a estrutura dos secretários participação total durante o encontro eu infelizmente não vou poder ficar no encontro que eu estou voltando agora para Santa Maria nós temos uma situação bastante grave lá nós temos 70 hoje passei a madrugada toda lá acompanhando os pacientes nos hospitais hoje de manhã cedo o nosso boletim nós temos 75 pessoas que estão em UTI estado crítico com risco de óbito risco eminente de óbito então com toda a estrutura que nós montamos de equipamentos profissionais colocamos mais de 50 profissionais da Força Nacional do SUS do Ministério lá parceria com Albert Einstein equipamentos mais de 60 ventiladores mecânicos foram para lá com toda a estrutura montada entre Santa Maria e Porto Alegre nós temos 75 pessoas com risco de óbito então por isso que eu vou estar retornando mas nossos secretários vão ficar aqui permanentemente e dia 31 à noite nós estamos recebendo secretários municipais estou vendo ali o Arthur Quioro que é o presidente do COSEMES de São Paulo o COSEMES do meu estado secretário municipal de saúde de São Bernardo do Campo vamos receber os secretários então se o secretário não está marcado para vir para cá liga agora para o secretário vai lá dia 31 à noite e dia 1º ficar em Brasília que nós vamos fazer um intensivão com os secretários tirar as dúvidas ouvir as propostas sala de oficinas porque como eu falei nós queremos o mais rápido possível apoiar vocês a enfrentar esse grande desafio na cidade de vocês que é enfrentar melhorar a saúde do nosso país muito obrigado a todos aí a paciência é um grande abraço e a gente se encontra ao longo desse desafio da gestão de vocês nos próximos anos você acompanhou a reapresentação da palestra do ministro Alexandre Padilha durante o encontro nacional de novos prefeitos em Brasília o tema foram os programas do governo federal na área de saúde o objetivo foi informar os gestores municipais sobre as ações que ajudarão a iniciar os mandatos ou dar continuidade à gestão municipal continue na NBR a TV do governo federal e aí o o o o